Bem isso galera, agora eu ia te entrar nas técnicas, mas eu acho que você já falou aí um pouco, então tem as duas técnicas que são a low pool e o no pool, o low pool é exatamente, são produtos que são livres de sulfato, né, então você pode lavar seu cabelo com esses produtos, que são, que não tem essas quantidades, todos esses produtos, e o no pool que é você usar outros tipos de, vamos dizer assim, são outros tipos de produto que não chega a ser um shampoo para você fazer a limpeza do cabelo, você não lava ele com shampoo especificamente. Dentro do no pool tem algumas técnicas galera, mas aqui o foco não é a gente entrar nas técnicas, mas sim te explicar que existe essas formas aí de limpar o cabelo, de lavar o cabelo, fazer a higiene do cabelo, e que vai agredir muito bem os fios, e você consegue ali manter dentro do que vocês querem, às vezes é bom fazer um teste para ver como o seu cabelo vai se adaptar ou não, ele fala que é como se fosse um detox do cabelo, você vai, aos poucos, você vai limpando o seu cabelo, e você vai deixando o seu cabelo aí um pouco mais livre desses componentes químicos que podem pesar ali na qualidade do seu cabelo. Então no pool, você vai comprar alguns, alguns produtos específicos para você fazer a limpeza do seu cabelo sem usar o shampoo. Tem um que chama-se até que uma das técnicas que eu acho que é a mais famosa no no pool, só para a gente falar, porque essa é uma que parece bastante, que é o co-wash, que você usa quase condicionadores para limpar o cabelo, para fazer essa limpeza, esse cuidado do cabelo. Então se você quiser se especificar, entra na internet, entra no co-wash, que você vai entender aí uma forma de você não usar esses produtos aí pesados para o cabelo. É como foi lá no começo, é realmente, o que eu pesquisei bastante, é meio que ter uma transição, então quando o seu cabelo para de receber sulfato, ele vai sim dar uma impressão de um pouco mais sujo, mais oleoso e tal, porque é como qualquer tratamento no cabelo. Ou qualquer tratamento em qualquer quase área ali do seu corpo, ou o que você faça, que tenha um período ali de adaptação do seu corpo. Então nesse período de adaptação, de limpeza ali, de tirar realmente, de tirar essa necessidade, porque quanto mais você passa o sulfato ali, muitas vezes ele dá até um efeito reverso, quanto mais você passa, mais ele tenta se recuperar do sulfato, o sulfato ali produz mais oleosidade, enfim. Então ele tem um período ali de adaptação mesmo, então é legal que você pesquise bastante sobre os tratamentos, porque deve ter um que você vai encontrar que vai ser melhor. E também tenta fazer o tratamento por completo para você testar, porque se você parar no meio, você só vai ver realmente a fase da transição e não vai ver o resultado final. Exatamente, Anny. Inclusive a gente tem um vídeo aí sobre no-pull, então se você quiser dar já uma entendida ali melhor, se você quiser se aprofundar um pouco mais no tema, talvez é interessante vocês começarem a se aprofundar mais. E como a gente falou, geralmente essas técnicas tem vários jeitos de você implementar elas, e geralmente é um passo a passo aí para isso ser feito aos poucos. Não adianta também vocês quiserem ser radicais aí, que aí pode ter algum tipo de problema, talvez o seu corpo, o seu cabelo ainda vai estar ainda preparado, então é bom seguir ali as etapas, devagarinho vai fazendo, com certeza vocês vão ter um efeito bem legal. Aqui para finalizar a gente botou as perguntas mais frequentes sobre o low-pull, que a galera faz, que é se o shampoo sem sulfato faz menos espuma, com certeza faz menos espuma, então fique tranquilo, que isso é normal, então se você pegar um produto aí low-pull, ele não vai fazer tanta espuma, mas vai estar limpando o seu cabelo e não vai estar agredindo os fios. Evite tipo, este shampoo não limpa o cabelo direito? Não, limpa, pode ficar tranquilo que o cabelo vai estar bem, vai ter limpo, vai tirar oleosidade, vai fazer ali todo o tratamento e ele vai estar legal, então pode ficar tranquilo. Uma galera pergunta se o shampoo low-pull evita a queda de capilar, evita muito a queda capilar, que é cabelo quebradiço, então ele fortalece o seu cabelo para ele crescer mais e evita a queda, então para quem está também com queda de cabelo, ajuda bastante então também fazer a utilização do shampoo low-pull, ele agride menos o cabelo, ele preserva mais, quebra menos, entendeu? Resseca menos, então vai ficar mais forte, mais saudável para não cair tanto. E questão, se deixa oleosidade no cabelo, a galera fica ainda muito com medo, porque já que não faz tanta espuma, já que essa limpeza teoricamente é um pouco menos forte, se deixaria o cabelo oleoso, mas você fazendo o tratamento certo, com os produtos certos, pode ficar tranquilo que não vai dar oleosidade no seu cabelo. Caso aconteça alguma coisa, aí você pode entrar com outro tipo de produto exatamente só para combater essa oleosidade, não precisa de você entrar com sulfato, algum produto aí, algum shampoo que não seja interessante para o seu tipo de cabelo. Cara, uma outra dica legal também em relação a shampoo no todo, não essa questão só do sulfato e tal, de no-pull, low-pull e do anti-caspa que a gente comentou aqui também, que essa é bem importante. Cara, fica ligado nesses shampoos que são anti-resíduo. Muitas vezes a galera gosta de comprar, e eu mesmo já recomendei várias vezes no canal a compra deles, quando você gosta de usar muito a questão de pomada e tudo mais, é normalmente quando você usa qualquer tipo de modeladora no seu cabelo constantemente, como pomadas, gés, fixador, enfim, qualquer coisa que você acabe colocando para modelar ele, o ideal é que você não fique, obviamente, com um produto no cabelo, tipo passar uma pomada hoje, e aí você dormir com a pomada, para você tomar banho no dia seguinte, às vezes você chega de noite cansado, aí não quer tomar banho, alguma coisa do tipo, fica muito tempo com a pomada até, às vezes você passa de manhã e só vai tirar lá de noite no banho antes de dormir, cara, não é tão legal assim. E, independente de qualquer produto que fala que não deixa resíduo e tal, beleza, pode não deixar tanto resíduo assim, não fica evidente o resíduo, mas fica um pouco. Então, é aconselhável que você compre o antirresíduo, porém, o antirresíduo, ele também tem substâncias muito mais fortes para tirar bastante ali todo o produto que está grudado nos seus fios, cara. Então, tomar muito cuidado com o antirresíduo, se você usa pomada todo dia e você passa antirresíduo todo dia, pode ser que o seu cabelo também esteja ressecando por causa disso. Aí você me pergunta, pô, mas aí o que eu faço? Cara, realmente, você vai ter que fazer duas coisas, ou você capricha na hidratação pós o antirresíduo, ou realmente é ideal que você tenha que usar o antirresíduo menos vezes. Então, se você usa pomada todo dia, você passa dia sim, dia não, e no outro dia você passa um shampoo comum e tal, para não danificar tanto o seu cabelo. E essa também já é uma segunda dica que você me deu para vocês, é que, independente do shampoo que você vai usar, que você precise usar, às vezes o caso do anti-caspe e tal, que é necessário que seja usado também, para que tenha essas estratégias de você pegar algumas marcas um pouquinho melhores, que vão ter substâncias que inibem um pouquinho esse ressecamento, cara, você não pode deixar de fazer uma hidratação legal nele. Então, assim, no banho mesmo, passe um condicionador potente ali de super hidratação. Se você sabe que o shampoo que você tem que usar, que é o anti-caspe, o anti-resíduo, vai ressecar mais o seu cabelo, cara, compra aquelas bombas de hidratação mesmo, de condicionadores que são bem fortes, tudo mais, que são bem famosos, hidrata o seu cabelo no banho mesmo, e também no pós-banho, sempre passe aquele levin pós-banho de que é um hidratante, vez em vez, faça aquelas bombas de hidratação, que a gente já passou aqui, até receitas caseiras para você fazer isso, com máscara de hidratação, com aquelas ampolinhas, com até produtos naturais que você pode misturar numa receita, sempre cuida do seu cabelo dessa forma, uma vez por semana faz ali uma bomba de hidratação, porque aí você vai minimizar um pouco esses problemas que os shampoos vão te trazer, né? Então, é bem interessante você saber isso e fazer sempre essas paradas para diminuir um pouquinho sempre aí os efeitos colaterais desses shampoos. Para dar aquele último pitaco, vou pegar o café enquanto isso. Para finalizar o tema, pegando aí o que você falou, também uma coisa interessante para você prestar atenção, exatamente para talvez você não precisar de usar, não usar o shampoo anti-resíduo, ou simplesmente intercalar ele com um espaçamento maior, é você procurar modeladores que não deixam resíduo no cabelo, tem vários tipos de modeladores que eles têm pouco resíduo, então, tipo assim, ou praticamente não deixa resíduo no cabelo. Então, geralmente, esses produtos são fáceis de tirar, então, talvez só de você passar uma água, você nem precisa de passar um shampoo muito forte, ele já retira completamente o produto. Então, sempre que você for usar modeladores, algum produto no cabelo, alguma coisa para fixar o cabelo, é sempre bom procurar produtos que não deixam resíduo, que são anti-resíduo já, então você não precisa de fazer o uso desses produtos, de shampoos anti-resíduo, entendeu? Então, é uma dica aí, já dá uma olhadinha aí para você já pegar um modelador que não deixa resíduo no cabelo.